Salvei! E hoje temos aqui a caixa e cruz na fumaça, música nova, tá? Então já vamos analisar que acabou de sair do forno. Opa, acabei de ver que a MHrap também fez uma música nova. Ah, então bora, né? Vamos aí, acho que amanhã já saiu da MHrap. Então beleza, a caixa e cruz na fumaça. Será que tem a ver com o anime? Será que não tem? Não sei, vamos descobrir. E se você quer aprender a produzir na sua casa, 197 é o valor que eu tô te entregando, ó. Instalação, teoria musical, gravação básica, mixagem, mixagem na prática, masterização, monta seu home studio, gravando no home studio, mixagem prática, masterização 2. Rapaziada, tudo muito completo, beleza? Muito conteúdo massa pra vocês. O link tá na descrição, hein? Não perde mais tempo, não! Então vamos para a música do Akashi. Passa o mic, mano. Tchê, 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 tchê. Ela rebola no funk e se joga no pancadão. Tchê, 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 tchê. Tô suave, meio chapado, totalmente, sem noção. Solta o fone e eu no escuro, fazendo rap igual a assombração. É uma nave? Tô brisado? Vixe, mano, viaja não! Tô todo lerdão com a fumaça e volto a aparecer num sapo na invocação. Não sabe, é o astuto igualzinho o Giraia. Olha que legal, cara. Como ele... Cara, ele crava de um jeito o flow no beat, que é impressionante, tá ligado? Ele seca, assim, as palavras. Olha só. Ele dá uma secadinha nas palavras e fica bem cravado no beat, por isso que dá essa sensação fodástica, assim, né? Fora o timbre dele, que é sensacional. Mudou o timbre da voz. Agressivo. O que é isso? O que é isso? Fez uma referência aí, né, a música do Costa Gold, né, então dá pra ver que ele tem realmente inspiração do Nog aí, né, os flows dele é bem assim na métrica, né, do Nog, e o Nog traz inspiração aí aparentemente bastante do Eminem, né, então são excelentes referências aí pra quem quer fazer flow, então você consegue chegar num nível altíssimo assim. Dicção de nível hard, muito legal. Dicção de nível hard. Massa. Bem curtinho, né, um minuto e pouquinho de música aí, quase dois, chegou nem a dois. Beleza, massa demais, rapaziada, então ele traz aí realmente um flow muito avançado e uma lírica também incrível. Eu gosto bastante de rima, né, de trap, de rap, eu gosto de escutar bastante, né, então pra mim é uma honra analisar aí o nosso querido Akashinho. Beleza, falou, até a próxima, fui!